Estar disposto a deixar o Felipe passar, lembrando que são dois pilotos muito experientes, dois dos maiores vencedores das corridas de caminhão no Brasil. O Felipe não vai tentar uma manobra desastrada para tentar passar o Robert Val. O Robert Val, por enquanto, se mantém primeiro, mas a equipe também teme pela questão do conjunto do caminhão. Não expor o caminhão a um desgaste desnecessário, sendo que ele, na segunda posição, com o Felipe ganhando a corrida, seria o campeão ainda com dois pontos de vantagem. Felipe Giafone querendo o bicampeonato da Copa Truck. Ele vai para cima, venceu duas Copas Regionais. Chegou com 24 pontos para essa final, mais 100 do bônus, que todos os pilotos que trouxeram pontos também conquistaram, ou seja, ele foi a 124. Chegou aqui na terceira posição, no geral. E na primeira prova, chegou na segunda posição. O Robert Val Andrade venceu a prova, só que o Giafone teve que largar na parte final do grid, teve que ir para o boxe no intervalo entre as duas corridas, e fez uma corrida até agora espetacular, da última posição para a segunda posição até o momento. E ele procura o espaço no S de alta. Tenta de todas as maneiras achar um espaço para fazer a ultrapassagem. Mas se a gente aqui na cabine está com a calculadora na mão, para ver o que vai acontecer no campeonato, as equipes também estão. Mas os pilotos na pista estão pensando em ganhar a corrida. O Robert Val já deu algumas mostras de que não vai deixar o Felipe passar. O Felipe permanece ali embutido, colado. Mais uma vez no trecho de reta, 980 metros de reta em Curitiba. Eles, mesmo com a disputa, vão mantendo uma diferença em relação ao Ellington Cirino. O Ellington está tentando se aproximar, mesmo com a disputa à frente, não está conseguindo. E agora sim, o Felipe consegue ultrapassar. É o primeiro colocado. Robert Val Andrade agora é o segundo. Nesse momento, o campeonato ainda é do Robert Val. A diferença é menor de pontos, mas o campeonato ainda fica na mão do caminhão número 15. Vamos ver agora o trabalho do Robert Val. Vamos ver se ele vai permanecer com a atitude da equipe de deixar o Felipe Giafone com a primeira posição. Se ele vai, de alguma maneira, tentar tomar essa posição de volta. Temos aí um pouco mais de três minutos para a prova terminar. Lembrando que são 25 minutos, mais uma volta. O Felipe fez uma grande, uma enorme ultrapassagem. Não foi uma grande, foi uma enorme ultrapassagem no fim da reta dos boxes. Ele freou, como a gente fala, no automobilismo para lá do Deus Me Livre. Teve que reduzir ao máximo a velocidade para fazer o S de baixo. E conseguiu passar o Robert Val. Bem, isso é uma manobra do Felipe, mas agora ele precisa contar com o azar do Robert Val. Nessas últimas 2 minutos e 50 de corrida, ele precisa, lembrando, ele precisa vencer a prova. E o Robert Val precisa chegar na terceira posição e nesse momento o Wellington Serino não parece ter um desempenho à altura dos dois primeiros colocados. Esse é o momento da ultrapassagem na freada para a primeira turma, na entrada do S de baixa. O Felipe Giafone, essa imagem da cabine aí do Robert Val Andrade, no momento em que ele era ultrapassado pelo Giafone. Você vê o Robert Val freia no ponto correto, no ponto exato e aí vai tentar de novo, vai tentar o troco. Vamos ver, na reta principal de Curitiba, pouco mais de dois minutos para terminar. Com as situações de pista, Robert Val Andrade vai conquistando o título da Copa Truck. O Wellington Serino está ali na terceira posição de Camarote. Qualquer incidente entre os dois, tirando os dois da pista, o campeonato fica com o Wellington. Por enquanto, o Felipe Giafone vai se aproximando da vitória, mas não vai conquistando o campeonato. Faltando duas voltas para terminar. É o trecho final do campeonato. Última volta, o Giafone virou 1,45,351. Robert Val, 1,45,735. E o Wellington Serino, 1,46,4. Ele não tem equipamento nesse momento para chegar nessa disputa. E com isso, o Felipe Giafone acaba tendo suas chances de título bastante limitadas. Ele precisaria que o Wellington fizesse a ultrapassagem, justamente para ele ter a distância de duas posições e aí, no desempate, vencer o campeonato. Nesse momento, o Robert Val é campeão, mas o Robert Val agora parece finalmente ter acalmado ali na segunda posição. Ele queria ser campeão com as duas vitórias aqui em Curitiba. Vai ser campeão com o primeiro e o segundo lugar. Agora sim, uma diferença maior entre os dois. O Robert Val fica até mais próximo agora do Wellington. O Wellington está fazendo a trajetória na saída do S de alta. O Giafone vem agora para a curva da vitória para abrir a última volta da Copa Truck em 2018. Com as posições de pista, Giafone é vice-campeão. Mesmo vencendo a prova, o Robert Val, que é o segundo colocado na prova, vai conquistando o título. Para o Giafone ainda a busca do bicampeonato. Para o Robert Val, o título inédito, já que a Copa Truck começou ano passado. Diga, Caio. Rapidinho, teve uma confusão, porque o narrador da pista falou que nesse momento eles estariam empatados. Então, a família do Robert Val ficou desesperada. Mas aí foi corrigida a informação aqui e agora eles estão confiantes nessa vitória. Estamos na última volta. A última volta do campeonato. Felipe Giafone saiu na última posição e vai vencendo a prova. Está aí mais uma vez o box do Robert Val. A família do Robert Val na expectativa do título. Robert Val é o segundo colocado. O Wellington Cirino é o terceiro. Com as posições de pista, o Robert Val vai conquistando o título da Copa Truck. O Giafone com desempenho excepcional, largando em último, vai vencendo a prova. Conseguiu, inclusive, agora há pouco, uma ultrapassagem belíssima na freada do S de baixa em cima do Robert Val Andrade. O campeonato está terminando. O Felipe Giafone com o seu caminhão da Volkswagen. Robert Val com o seu caminhão da Scania. São os dois primeiros colocados na pista e também no campeonato. Você curtindo a última volta em Curitiba no Sport TV. Giafone agora na segunda perna do S de alta. Vai terminar a volta. Vai encerrar o campeonato. Robert Val apenas precisa levar o caminhão. É a última curva. A curva da vitória. Brilhando de novo a estrela do Felipe Giafone. Saindo na última posição. Para vencer a prova em Curitiba. Não o suficiente para vencer o campeonato. Segura a traseira do caminhão no final. Robert Val também. Felipe Giafone vem para a vitória em Curitiba. Mas o título de 2018 fica com ele. Brilha, brilha, brilha. A estrela de Robert Val Andrade. Campeão da Copa Truck em 2018. Parabéns, nosso campeão. Palavras da Regiane, esposa do Robert Val. Ele que venceu a prova número 1. Chega em segundo na prova número 2. Comemora o título inédito. Levando também o escudo do Corinthians no seu caminhão. O torcedor do Corinthians deve estar feliz nesse momento também com a vitória do Robert Val. Robert Val Andrade, o grande campeão da Copa Truck em 2018. Ele que não chegou na liderança do campeonato nesse final de semana. André Marques era o líder. Conseguiu assumir a liderança depois do resultado na prova número 1. Viu o Giafone largar em último. Parecia que a situação do campeonato ficaria ainda mais facilitada. Robert Val que largou em oitavo. Porque o Giafone estaria lá atrás. E a prova termina com o Giafone à frente do Robert Val. Mesmo assim, não é o suficiente para a conquista do título. O Giafone não conquista o bicampeonato em 2018. E o Robert Val Andrade, da Scania, é o grande campeão, Rafael Lopes. Uma grande corrida do Robert Val, um grande fim de semana do Robert Val. Que é o campeão brasileiro da Copa Truck. É o primeiro título dele na Copa Truck. Ele agora se iguala ao Filipe Giafone, que foi o campeão ano passado. Esse é o segundo ano da Copa Truck, esse campeonato. Sensacional, a gente viu as disputas até o fim da corrida.